Já pensou em fazer uma graduação à distância gratuita ofertada por Universidade Federal? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tá com dois cursos de graduação à distância com editais abertos agora, total de 400 vagas, pode ser uma chance muito, mas muito bacana de ter um ensino aí de muita qualidade. Bora lá conferir os detalhes pra você já correr e fazer a sua inscrição. Oi, eu sou a Mari, esse aqui é o Mari Real, que é o nosso que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, esteja muito em mil, dá um prazer ter você por aqui, vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrita aqui do canal, acompanhando geralmente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, tudo que você precisa ir pra se capacitar, aprender muita coisa nova e dar uma turbinada no seu currículo e na sua carreira sem gastar nada e sem ter que sair da sua casa. Meus amigos, vim trazer mais uma oportunidade de graduação à distância de qualidade de Universidade Federal pra vocês. Nesse caso do vídeo de hoje, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tá com 400 vagas abertas agora pra dois diferentes cursos de graduação no modelo EAD, ofertados em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Ambos gratuitos, 200 vagas são pro curso de computação e robótica educativa, é uma licenciatura, e outras 200 vagas pra licenciatura também, mas dessa vez em ciências biológicas. As inscrições em ambos os casos ficam disponíveis até o dia 22 de abril, então você ainda tem um tempinho bom pra poder se inscrever. E bora lá que eu já vou mostrar detalhes de como é que faz a inscrição, como é que é o processo seletivo, mais detalhes do edital também, e o que significa ser um curso em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, tá? Bora lá que eu vou mostrar tudo pra vocês, e já adianto pra vocês que o link pra acessar tudo que eu for indicar aqui no vídeo, tudo que eu for apresentar aqui na tela, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E além disso, na descrição do vídeo você também encontra indicação de outros cursos show de bola, super recomendados aqui pelo canal pra quem tá querendo dar uma turbinada no currículo e na carreira. Bora lá conferir. Galerinha, já tô aqui direto no próprio site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que eu encontrei aqui esses dois editais pra vocês, show de bola. Tem esse daqui de licenciatura em computação e robótica educativa EAD, pra 2024.2, tá? E também licenciatura em ciências biológicas EAD, tá bom? Ambos estão com as inscrições disponíveis até o dia 22 de abril, e a data da prova prevista tá pro dia 19 de maio. Vambora então que eu vou mostrar aqui pra vocês detalhes do edital. Vou começar com esse aqui de computação e robótica, depois a gente passa pro de ciências biológicas. Aqui vocês encontram tanto o formulário de inscrição, como o manual do candidato, edital, e também o próprio site do curso. Então se você quiser ver mais detalhes sobre as matérias, as disciplinas, como é que funciona o curso, clica aqui nesse último itenzinho do edital e inscrição, que tá aqui disponível em ambos os casos, tá bom? Bora lá então dar uma olhadinha nesse edital. Ó galera, abri aqui o edital, edital de abertura de inscrições, processo seletivo específico, pro curso de licenciatura em computação e robótica educativa EAD 2024, ofertado na modalidade à distância, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, tá bom? E pra poder conseguir participar, você tem que ter concluído o ensino médio. E aí meus amigos, justamente por ser em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, eles já informam aqui que no ato da inscrição, você tem que indicar o polo de apoio presencial pra qual você deseja se candidatar, e que as atividades vão ser desenvolvidas na modalidade à distância, em ambientes virtuais, e também com algumas atividades presenciais nos polos de apoio. Isso aí é uma legislação do MEC, tá? Nesses casos de cursos em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, no mínimo 20% das atividades precisam ser cumpridas de forma presencial, não tem muito pra onde fugir quanto a isso, mas de qualquer forma, 80% das aulas, né, em geral, a maior parte das aulas vai ser feita no modelo à distância. Eles oferecem diversos tipos de cotas, então dá uma olhadinha aqui se você tiver interesse. As inscrições ficam disponíveis até o dia 20 e 2 de abril, como eu já tinha falado pra vocês, e a única coisa que você vai pagar ao longo de toda a sua graduação nessa Universidade Federal é uma taxa de 100 reais pra poder participar do vestibular próprio deles, tá bom? Depois disso você não paga absolutamente mais nada pra poder fazer a sua graduação nessa faculdade. E aqui, meus amigos, vocês conseguem ver todos os detalhes das 200 vagas que estão aqui disponíveis pra esse curso, divididas por polo de apoio, e também aqui pelos diferentes tipos de cota, tá? Tem tudo aqui certinho, consegue ver todos os detalhes de como é que estão divididas as vagas. As provas vão ser obrigatórias pra todos os candidatos e vai ser o processo seletivo deles, tá? Então, assim, não precisa ter feito o Enem nem nada do tipo, a seleção vai ser própria pra eles, com uma prova feita aí no dia 19 de maio, tá bom? A prova vai ter disciplinas aqui de língua portuguesa, matemática e redação, duração de 4 horas, bem tranquilinho. Não é como o Enem, né, em outros vestibulares que você tem que fazer prova de várias disciplinas, nesse caso aqui são só 3, rapidinho você já mata essa questão. E aí são 15 questões objetivas de múltipla escolha de português, 15 de matemática também, e a prova de redação, tá bom? Então, assim, prova de 30 questões, mais uma redação, muito tranquilo. É um jeito bem legal de conseguir uma vaga universidade federal no modelo EAD, sem precisar usar o Enem, e com um vestibular com apenas 30 questões. Tá, galera, e desse edital aqui de licenciatura em computação e robótica foi basicamente isso. Pra se inscrever, clica aqui em formulário de inscrição, e aí você continua aqui com o seu CPF, tá? Pra poder prosseguir pra inscrição, e depois de pagar o boleto, pronto, já vai estar inscrito e já pode se preparar pra poder fazer esse vestibular. Já pro outro caso aqui de ciências biológicas, vamos também dar uma olhadinha no edital. O edital nesse mesmo modelo, tá, galera? Pra ingresso no curso de licenciatura em ciências biológicas EAD, também ofertado aqui no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, também já precisa ter concluído o ensino médio, tá? E também com a mesma coisa, você tem que selecionar um polo de apoio presencial em que vão acontecer algumas atividades que não tem muito pra onde fugir, tá bom? Aqui a taxa também é a mesma, tá, de R$100,00, valor da inscrição, pra poder fazer a prova do vestibular deles. E aqui você consegue também ver as 200 vagas divididas aqui entre os polos de apoio e também divididas em diferentes tipos de cotas. A prova vai acontecer no mesmo dia, 19 de maio, mesmo esquema, tá bom? Início às 9 horas. Nesse caso aqui de biologia, você só vai fazer prova de língua portuguesa e redação. Então, aqui em robótica ainda tinha matemática, né, mas isso aqui pra biologia é só uma prova de língua portuguesa e redação, duração também de 4 horas. E aí, já por ser uma matéria só, né, eles oferecem 30 questões objetivas de língua portuguesa e mais a redação. Então, em ambos os casos, é um vestibular com 30 questões pra você conseguir ingressar na Universidade Federal. pra biologia, língua portuguesa, mais a redação. E aí, pra computação e robótica, português, matemática e a redação. E é isso. E aí, pra se inscrever também, mesma coisa, formulário de inscrição, termina de preencher tudinho, paga o boleto e sucesso, é só se preparar pra prova, uma chance muito, mas muito legal pra quem tá pensando aí em fazer uma graduação agora no ano de 2024, pro segundo semestre, em Universidade Federal, com muita, mas muita qualidade. Vou deixar os links aqui na descrição, já corram lá pra ver tudo certinho. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer uma graduação gratuita, com muita qualidade, no modelo EAD, ofertada por Universidade Federal, já deixa o joinha aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vá se interessar por uma oportunidade assim como essa, já manda esse vídeo pra pessoa que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de tema que você queira ver por aqui, seja alguma graduação em outro curso ou em outro estado do país também, ou em outro curso, como curso técnico, curso livre, pós-graduação, ou mesmo uma vaga de trabalho, tá remoto ou não remoto, me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. Tô sempre de olho. E esses comentários ajudam demais a guiar que tipo de conteúdo eu priorizo na hora de montar a agenda do canal e selecionar quais serão os próximos vídeos, tá bom? Espero vocês amanhã. Até mais, amigos. Tchau. 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 Tchau.